Olá, pessoal! O melhor tratamento para um paciente nem sempre é aquele que é demonstrado em congressos como de melhor resultado. Nem sempre é aquele que as revisões sistemáticas mostram que, estatisticamente, é aquele que dá a melhor chance de cura ou de um resultado positivo para o paciente. Muitas vezes nós temos que andar na contramão da ciência para conseguirmos o melhor resultado, porque é uma medicina individualizada e é aquilo que parece errado para a maioria daquele paciente ao mais certo. É o caso que eu vou explicar para vocês agora. Todo mundo sabe que o blastocisto é o embrião de maior chance de implantação e todos nós almejamos conseguirmos blastocistos num tratamento de reprodução assistida. Mas nesse caso ela fez quase o tratamento de reprodução assistida. No primeiro teve oito óvulos, cinco embriões em D3 e nenhum blastocisto. Na segunda tentativa ela teve seis óvulos, quatro embriões em D3 e nenhum blastocisto. Na terceira tentativa teve novamente seis óvulos, quatro embriões em D3, um deles chegou à mórula, que foi transferido e não teve gravidez. Dessa vez nós mudamos as tendências. Ela teve oito óvulos, quatro embriões em D3 mais uma vez, dois embriões nós transferimos em D3 e dois embriões aguardamos até blastocistos. E mais uma vez ela não teve nenhum blastocisto. E o que aconteceu? Ela está gravidíssima. Então nesse caso foi uma mudança de direcionamento. Ao vez de seguirmos o protocolo recomendado que é alcançar o blastocisto, dessa vez o que deu uma chance ideal, a correta, que deu gravidez, foi o embrião em D3. É mais uma prova que a medicina individualizada sempre é o nosso objetivo, mesmo que algumas vezes estejamos na contramão da ciência. E aí E aí E aí